Bom, em termos de tempo e de clima, novamente, a rotação da Terra vai influenciar, né? Quando a gente pensa em termos dessa diferença entre tempo e clima. Embora eles pareçam a mesma coisa, mas eles têm conceitos, são conceitos completamente diferentes. Então, o tempo vai estar associado no dia, as variações do dia. Enquanto que o clima vai estar associado com as variações meteorológicas ao longo, na média, ao longo de um certo tempo. Então, a gente consegue ver, por exemplo, aqui que os ventos, dependendo de onde eu estou, se eu estou na região equatorial ou se estou nos polos ou nas regiões aqui mais intermediárias, os ventos vão ser diferentes. Então, por exemplo, os ventos equatoriais, eles vão ser gerados de leste para oeste, né? Os ventos no polo também vão estar ali de leste para oeste. Mas esses ventos aqui, mais de latitudes intermediárias, eles vão soprar de oeste para oeste. Então, tudo isso está associado também com a maneira como é que acontece esse fluxo de calor, né? Esse aquecimento e essa rotação da nossa Terra. Bom, aqui eu mostro para vocês como é que se dá, de maneira bem exagerada, essa figura está completamente fora de escala, como é que se dá o transporte, né? O círculo desses ventos, né? Do Equador para os polos, dos polos para o Equador, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. Como é que se dá esses movimentos no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul? Como é que dá essa circulação, né? Nesses diferentes hemisférios. Então, a gente pode observar também que a variação, a direção desses ventos também vai mudar se eu estou no Hemisfério Norte ou no Hemisfério Sul. Isso está associado com o fenômeno que a gente chama do efeito de Coriolis. É um exemplo bem simples para a gente entender. Se a gente vai, por exemplo, num carrossel no parque de diversão, a gente percebe que quanto mais distante tiver aquele corpo nesse carrossel, ele vai mais rápido porque ele está mais distante. E se eu jogasse uma bola, por exemplo, nesse carrossel, a bola não vai seguir. Ela vai fazer simplesmente uma curva mais para a direita, por exemplo. Então, essa curva para a direita da bola está associada com esse efeito que a gente chama de efeito Coriolis, que está associado com objetos em rotação. Então, como a Terra está em rotação, esses efeitos de Coriolis vão alterar a direção, por exemplo, de movimento aqui, de desvio, né? Desses ventos. Bom, além disso, podemos falar um pouco do ciclo da água, né? Como é que se dá o ciclo da água na Terra? Então, basicamente, a gente começa aqui. Então, a água, ela evapora na atmosfera. Depois, por convecção, por esse transporte de energia, ar quente, ar frio, né? Frio desce, quente sobe. Então, por convecção, parte vai ficar ali presa nessas regiões. A água vai se condensar e vai formar as nuvens. Depois, simplesmente, vai... Essas nuvens vão crescer cada vez mais e vão gerar chuva novamente. E aí, você vai ter o ciclo da água, né? E esse ciclo da água, no caso da nossa atmosfera, é importantíssimo, porque parte dessa água também vai receber, vai absorver radiação eletromagnética, radiação que vem do Sol, gerando, por exemplo, o efeito estufa, que está associado com o aquecimento da atmosfera. Bom, quais são os fatores que vão afetar o clima? Os fatores que afetam o clima são, basicamente, quatro fatores, que eu separei aqui para vocês. O primeiro deles é o brilho do Sol. Ou seja, ao longo do tempo, o brilho do Sol aumenta. Então, o brilho do Sol agora é 30% do valor de quando o Sol foi formado. Outro fator que pode mudar é a mudança na reflexividade, ou seja, a mudança no albedo. O albedo, como já expliquei, é aquela propriedade que o objeto, que o planeta vai ter, de refletir a luz do Sol. Então, essa mudança de albedo vai fazer, por exemplo, com valores mais altos, refletir o planeta, enquanto que os valores mais baixos de albedo vão esquentar o planeta. Além disso, a gente pode afetar o clima pela mudança do eixo de rotação da Terra. O eixo da rotação da Terra, a Terra, ela anda, ela tem um movimento de revolução em torno do Sol. Esse movimento de revolução em torno do Sol, a Terra, ela faz inclinada. O seu eixo de rotação está inclinado de cerca de 23,5 graus em relação a normal ao plano da órbita. Então, esse eixo de inclinação nem sempre foi 23,5 graus. Ele varia entre 22 graus e 25 graus. Essa variação no eixo de rotação pode também afetar o clima. Além disso, a gente pode pensar na alteração do clima a partir das mudanças nos gases por efeito estufa. Então, se a gente aumenta os gases, isso vai reduzir, por exemplo, a quantidade de radiação que vai poder escapar, radiação infravermelha. Isso vai aumentar o planeta ou vice-versa. Então, esses são os quatro fatores principais que vão afetar o que a gente chama aqui de clima, ou seja, a quantidade de propriedade das variações meteorológicas de um planeta. Aqui é um exemplo do que eu falei, dessa mudança no eixo de rotação da Terra. Então, aqui é o plano de órbita, aqui é a perpendicular ao plano de órbita. O eixo de rotação da Terra está inclinado de 23,5 graus em relação a normal ao plano da órbita. E esse valor já variou entre 22 e 25 graus. Essa pequena variação vai causar, por exemplo, variações no clima. Quanto maior a inclinação do eixo, maior vai ser o extremo nas estações. Porque o eixo de rotação da Terra é que explica para nós as diferentes estações do ano. Não há nenhuma relação entre estações do ano e, por exemplo, estar mais próximo ou mais distante a Terra do Sol. Bom, como é que se dá o ganho de gás pela atmosfera? Porque tem ali gás na atmosfera. Temos o CO2, temos água. Mas como é que a atmosfera ganha esses gases? Então, basicamente, três processos podem fornecer gases à atmosfera terrestre. Então, a gente tem, por exemplo, aqui os gases que saem a partir, por exemplo, de erupções vulcônicas. Então, a partir de erupções vulcânicas, esses gases vão para a atmosfera. A gente pode ter também que a evaporação e a sublimação vai acrescentar esses gases que vão ser lançados ali por superfícies líquidas ou na forma de gelo. E também a gente vai ter que o impacto de partículas ou a própria radiação vão também causar uma pequena quantidade de gases na superfície. Então, esses são os três processos que vão explicar como é que a atmosfera ganha esses gases. Esses gases não chegaram ali do nada. Então, eles estão ali porque acontece esse tipo de fenômeno na Terra. Então, a Terra é geologicamente ativa, você tem vulcões, você tem movimento de placas tectônicas. Então, a geologia do planeta influencia e influenciou na maneira como esses gases chegaram na superfície. Ou as próprias condições climáticas ou as partículas, os objetos que chocaram com a Terra e que chocam constantemente. Como é que esses gases são perdidos pela atmosfera? Então, a gente tem basicamente quatro processos que vão agora remover esses gases, essa química da atmosfera terrestre. Então, a gente tem, por exemplo, esses dois aqui vão simplesmente, serão perdas permanentes, não são reversíveis. Então, que processos são esses? Você tem ali um escapamento térmico, ou seja, todas as vezes que esses átomos ali vão ficar agitados, eles vão acabar sendo perdidos. Ou quando simplesmente o vento solar vai acabar varrendo esses gases. Os ventos solares, de novo, são partículas que o Sol manda para nós o tempo inteiro. Então, essas partículas vão acabar varrendo esses gases da atmosfera. Já esses outros dois processos, eles são reversíveis. Então, a gente vai ter, por exemplo, a condensação, ela vai retornar o gás para a superfície, na forma, por exemplo, de chuva, de neve. Ou temos reações químicas, reações químicas que vão acontecer na atmosfera, que vão poder incorporar o gás, por exemplo, na superfície. Quando a gente tem, por exemplo, oxidação, ferrugem. O que é o ferrugem? O ferrugem é quando há essa oxidação, ou seja, o oxigênio, ele é capturado da atmosfera. Então, essas são as reações químicas típicas, por exemplo, para explicar como é que a atmosfera vai perder esses gases. Matematicamente, essa é a curva. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o número de átomos, a velocidade, a uma certa velocidade. O número de átomos naquela atmosfera, a uma certa velocidade, em função da velocidade. Então, essa curva diz para nós que tem um pico máximo aqui de velocidade, que é a raiz quadrada de duas vezes uma constante, vezes a temperatura da atmosfera, dividido pela massa. E a gente pode perceber que, quanto mais distante a gente vai aqui, em termos de velocidade, vai ser uma probabilidade menor de que isso aconteça. Então, essa aqui é uma curva que diz para nós como é que essas perdas térmicas acontecem na atmosfera. Então, o pico de velocidade vai ser o pico mais comum, ou seja, o pico de velocidade térmica. É nessa região que a gente vai ter uma grande quantidade de perdas térmicas dessa atmosfera, que vai estar associado com os átomos que estão ali na atmosfera que a gente está analisando. Então, esse gráfico é a distribuição do movimento térmico das partículas dessa atmosfera. Bom, qual é a origem do oxigênio e do ozônio na atmosfera terrestre? Então, basicamente, a gente tem que a fotossíntese, que é importante, a fotossíntese nos oceanos, ela vai criar o oxigênio, por exemplo. O oxigênio 2 encontra raio ultravioleta, vai formar o ozônio, o O3, né? E esses ozônios vão poder, por exemplo, estar ali na atmosfera. O ozônio também é prejudicial e também é interessante e não é interessante para nós, né? Então, o ozônio mais baixo, ele pode ser prejudicial para nós, mas o ozônio que está mais alto na atmosfera da Terra vai acabar nos protegendo também da radiação que chega para nós. E também, do mesmo jeito, esse processo de fotossíntese vai, novamente, acrescentar oxigênio 2, né? Ali na superfície. Então, o oxigênio e o ozônio são criados constantemente ali na nossa atmosfera terrestre. E aí, para terminar, a gente pode também pensar no ciclo de CO2, né? Para terminar um pouco essas reações. Então, como é que o ciclo de CO2, do dióxido de carbono, funciona? Então, ele continuamente vai movendo o CO2 da atmosfera para o oceano e rochas e destes para a atmosfera. Então, é um ciclo que, oceanos, rochas, rochas da atmosfera, é um ciclo permanente que vai levando e trazendo esse dióxido de carbono. Que, para nós, é prejudicial. Em outros planetas, nós temos uma grande concentração de CO2. Esse CO2, junto, por exemplo, com a radiação eletromagnética, que é a parte que é espalhada ou absorvida, por exemplo, pela nossa superfície. Então, parte dessa radiação vai ficar ali presa a esse CO2. A radiação, por exemplo, que é... Ele captura um pouco dessa radiação e vai reemitir no índice vermelho. Então, isso é que vai acabar causando o efeito estufa. Então, esse ciclo, CO2, é um ciclo, ele funciona como um termostato. Então, a gente vai pensar naquela região mais quente e depois na região mais fria. Então, o CO2, ele vai constantemente esfriando ou aquecendo essa atmosfera terrestre. E, com base nisso, a gente pode também revisar um pouco esses gráficos. O que dizem esses gráficos? Então, esse gráfico diz para nós qual é a concentração, como é que se encontra, por exemplo, as variações de temperatura ou a concentração de CO2 na atmosfera. Então, aqui, basicamente, a gente vê a variação de temperatura em graus Celsius, relativo ao passado. Aqui, a gente vê a concentração de CO2 em milhares de anos, ou seja, 800 mil anos atrás, 700 mil anos, 700 mil hoje. Então, a gente consegue ver claramente que hoje temos uma grande concentração de CO2. Se a gente dá um zoom somente nessa região, se vê claramente que a gente sai de 320 para uma concentração de 400 ppm ao longo do ano. Então, a gente tem aumentado a grande quantidade de CO2 na nossa atmosfera. E, se a gente joga esses gases na atmosfera, significa que, com essa interação da radiação que vem do Sol, parte vai ser absorvida, remitida no infravermelho, que vai aquecer a nossa atmosfera. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto